Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot O passo de hoje, passo 34 Nós vamos colocar esta pecinha aqui, embaixo dessa daqui E prender umas barras nesse negócio aqui A primeira foto desse passo 34 mostra tudo isso aqui Mas aí eu tava lendo ali, algumas dessas coisas a gente vai usar só no passo 35 Beleza? Então vamos lá Então o que a gente precisa fazer aqui, esse aqui é o conjunto que inclui o motor Z e o motor X E essa pecinha aqui é a base dele Então se você pegar o motor assim, parece que o escrito deveria ficar pra fora assim Mas não, na verdade a parte escrita, ela fica pra dentro Desculpa, a parte escrita, ela fica pra dentro Então na verdade, eu vou pegar ele aqui E vou fazer assim Pode parecer estranho, mas na verdade A peça estando aberta aqui, a gente ainda consegue ler Tá escrito aqui E aí tem as indicações aqui L de left, esquerda Que fica embaixo do outro L E o R embaixo do outro R E aqui fica escrito Back e aqui top back Tudo isso são indicações pra você saber Que peça encaixa onde e tal, né? Pra saber melhor a cara das coisas, né? A tentativa aí é de ajudar a gente a se orientar Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar essa pecinha aqui Aqui Eu vou usar esse furo pra passar um parafuso aqui, né? E esse parafuso vai se encaixar numa rosquinha que eu vou colocar aqui Numa porquinha, né? Que vai ficar aqui Então Vamos ver se eu consigo mostrar melhor Então vou pôr aqui A porca Acho que eu preciso pôr um pouquinho de força, talvez Ou será que é mais jeitinho? Vou tentar colocar de novo É, mais o encaixe, né? Então tá Então Vou pegar a peça aqui assim Então aqui pela frente você vê O R atrás do outro R E aí eu encaixo ele aqui assim Venho com um parafuso M3 de 16mm Encaixo ele por aqui Então Uma chave Allen Eu vou Apertar aqui Essa peça aqui Esse passo Ele tem bem uns 5 comentários ali no site E aí Basicamente são Técnicas pra você Acertar essa montagem Na verdade ele fala de Que se você Colocar essa peça apoiada Com alguma coisinha aqui Acho que aqui ele tem um quadradinho, né? Que serve de medida Em tese Ficaria mais fácil de você encaixar depois A peça que vem depois Essa 11-24 aqui Só que eu tô me aventurando aqui Fazendo Sem nada disso Pra gente ver se deu certo Na verdade eu já vi que Na hora que eu for encaixar isso aqui A gente vai sofrer com aqueles encaixes E tal Mas não vamos adiantar o sofrimento Uma coisa de cada vez, né? Então Aqui eu encaixei E aí não sei Quanto de pressão Eu tenho que colocar aqui Porque depois Eu vou saber de verdade Quando Eu tiver uma peça Pra encaixar aqui assim Então Vamos encaixar Só um pouquinho Acho que tá bom Então é isso aqui Que eu fiz agora Prendi Esse parafuso Que tá aqui dentro agora Eu prendi aqui E aí O que a gente tem que fazer agora? Essa peça Ela fica assim Ou assim Com a vista mais interessante E aí Essas barras Elas passam Por aqui Né? Elas vão encaixar aqui Aí Alguns dos comentários Ali Eram sobre isso Assim Que a barra É grossa demais Pra passar aqui Que não passa Que não sei o que E realmente Passa não Eu acho que a gente vai Naquela boa e velha Lima Que Talvez esteja Me ajuda aí A achar aqui Na gaveta Então tá Vou pegar uma lima aqui Outra coisa que a gente pode tentar É Começar pelo outro lado Ou ver se a outra ponta da barra Entra melhor Não Ou se a outra barra Não Ou aqui Não Aqui Quase Então vamos lá Ó Ó Então o lado entrou, aí teve gente que falou que passou a cola e não sei o que, aqui uma limadinha, acho que foi suficiente. A peça, ó, é cortada laser, né? Então ela originalmente é bem escura, né? Porque o laser chegou aqui queimando e cortou. E aí depois que eu lixei, ó, ficou quase branco ali. Então é uma medida aí pra você saber o quanto você lixou. Vamos ver. E aí você dá uma forçadinha aqui pra ver. E vamos pro outro lado. Aí. Agora tem uma coisa. Tem um lado que ele deve ficar lisinho assim, né? Em inglês o termo é flush. Quer dizer rente. Então esse lado, que não tem nada escrito, a barra vai ficar rente com ele aqui. Então aqui, ó. Vem só a teto. Chegou, bateu aqui no seu dedo, pronto. É o ponto. E a bicha tá firme, cara. Vamos na outra agora. Agora eu não sei... Essa fiarada aí será pra esse lado mesmo. Na imagem eu não vejo aqui o fio. Será que eu prendi errado? É, tá com cara aqui o cara. Porque aqui, ó. Não parece que tem espaço pra barra passar com esse fio aqui, né? É engraçado que eu acho que eu falei disso no vídeo, cara. Que tinha que olhar... É, o fio ficar pro outro lado da parte que tava escrito top, back. Então, desmontar, né? É engraçado que tinha um comentário falando, ó. Olha lá na frente. A imagem pra você saber pra que lado que tem que ficar o fio. Eu achei que eu tinha olhado, mas... Acontece. Vou pegar aqui... Entenderam, né? Por que que eu tô tirando aqui, ó. Se eu passar a barra aqui, ó. Ela vai passar bem no meio do fio. Não vai ficar legal. Então, vamos soltá-lo daqui. Então, se vocês... Já tiverem montado o outro passo... Voltem aí o passo 31. Girem o seu motor um pouquinho. Está errado. Então, a afiação dele tá toda pra cá, ó. Né? Pra longe do top, back. Foi o que eu achei que ia ser. O que eu vou fazer aqui, é... Puxar... Esses fios todos pra lá. Eu vou ter que soltar um pouco aqui. Daí eu vou passar esse fio aqui por dentro, aqui, ó. Vou puxar ele pra cá, ó. Aí sim, ó. Vou deixar ele passando bem aqui no meio. Que aí acho que ele não vai atrapalhar ninguém. Aí sim, ó. Prender ele aqui. Pôr os parafusinhos de volta. Então, na verdade, ali quando ele diz que o fio deve ficar pra longe do onde tá escrito top, back. Acho que um jeito melhor de descrever teria sido... Vire os fios pro outro motor. Se é que vai dar certo, eles vão... Se ficar bom assim, aí eu acrescento esse comentário lá. O legal dessa... Plataforma aí que o pessoal usou. Que é a plataforma do site iFixit. É um... Movimento pras pessoas consertarem seus próprios equipamentos, né? O... Existe esse site, iFixit.com I-F-I-X-I-T.com Que é um site que mostra como você abre seu iPhone, abre seu iPad, abre qualquer equipamento aí. Eles mostram o que que tem dentro pra você saber consertar. E aí esse site, iFixit.com Tem um... Tem um... Um passo a passo, né? Tem uma plataforma... É como se fosse um... Uma plataforma de blog, essas coisas assim. É uma... É um jeito de montar a página Que é boa pra fazer passo a passo. E aí esse passo a passo é que a PrinterBot usou. Né? Se você olhar lá no finalzinho da página tem assim... É... Umas notas de... De como foi feito e... Tá escrito lá o iFixit. Ou em algum lugar ali, se você dar uma navegada, você vai achar. E... Essa plataforma é boa porque... Permite as pessoas comentarem, né? Pra umas pessoas aproveitarem o conhecimento das outras. Eu já coloquei alguns comentários e alguns passos aí desses, né? Por conta de dificuldades que eu tive. E eu sempre dou uma olhada, né? Vocês veem que eu sempre comento aqui. O que que é que tava escrito lá. Pra gente aproveitar, né? Ter esse ganho aí. Não sofrer o que os outros já sofreram. E às vezes, né? Mesmo com os comentários a gente erra, né? Tipo... Essa história de pra onde ficava virado o fio, eu acho que tava bem comentada e... Mesmo assim... Eu errei, né? Paciência. Depois a gente tenta deixar mais claro lá. Ok. Depois que você prende esse motor, você já tendo encaixado a peça de baixo. Ele fica meio voando, ó. Tem um espacinho aqui. E aí... Esse espacinho aí que vocês estão vendo aí. É que eu acho que cabia aquele... Tem um quadradinho, né? Que é o... The Rim Square. Tem um quadradinho que vem ali no kit. Deixa eu pegar ali. Que não é um quadrado, é um retângulo. Essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha... Serve pra você... Medir essas distâncias aí, né? Usar como referência pra... Ver essas distâncias. E aí acho que tinha um comentário aí que você podia usar isso aqui pra ver... Se tava certinho pra facilitar a montagem do outro. Mas não é o objetivo desse agora. Qualquer coisa depois a gente volta. Mas por enquanto eu vou deixar essa fiarada tudo pra cá. Depois eu vou dar um nó nesse aqui também, como tá nesse. Mas agora eu vou colocar as barras, né? Então... Aqui... E aqui... Tá mais tranquilo? Tá nada. E faz creque, creque, creque. Tá. Vamos ver aqui. Eita... Tinha comentário ali falando que ele faz um crequezinho ali. Tá bom. É assim. Ó. Então é isso aí, ó. Para este passo aqui... Eu acho que é isso, ó. Tchan! Ó. Tá começando a tomar forma o negócio aqui. Porque aqui... A gente vai prender aquele outro conjunto todo. Porque aqui é o eixo Z. Então ele vai rodar um... Uma barrinha que vai subir ou descer outra peça. Então é isso. Esse aqui é o resultado do passo 34. E no passo 35 a gente encaixa isso daqui. E vê mais o que tem ali pela frente. Tá bom? Valeu, gente!